Fala Brasil, pipipipocos dos cartões com mais um vídeo, e esse modomai, vai ou não vai pessoal, essa mas rapaz, essa bombinha já tem ela já mais de dois anos já, essa conta digital modomais o cartão difícil de aprovar, viu pessoal, ele tá colado na parede, já tá com mais de dois anos eu vou sentar o dedo, já tá com três mil que eu não faço, ele dá a opção de fazer todo meio, né eu fazia, pedia, 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 ele só derretia, aí eu dei uma pausa, né eu acho que esse ano eu só pedi uma vez, é, lá parece que foi em janeiro, que eu pedi, foi em fevereiro e agora eu acho que essa vez pode ser que vá, né, ou vai derreter de novo, vai terminar e cancelar essa conta, viu é, porque eu peço, peço, peço crédito e não aprova, pessoal, depois, depois, no finalzinho do vídeo eu vou mostrar a chinela, a sandália da moda, não peca, na sequência do vídeo, no finalzinho, vamos lá vamos pedir o crédito aqui, pessoal, vai ou não vai, ou vai derreter, vamos lá, um, dois, três deixa eu ver se vai agora, é, pessoal, cartão modou mais olha, apareceu lá no trem, ué apareceu o vírus internacional, o vírus internacional próximo, né isso aqui eu acho só com investimento, né isso aqui é pouca gente que tem, né, esse azulzinho aí eu vou arriscar, é, é, pessoal, pontuação 0.75, né a unidade 0, boa, é assim que eu gosto vou botar uma rendida de 3.500, vai 3.500 vamos sentar o dedo, quem tem a conta, manda um like, comenta o vídeo vamos lá, continuar botar uma rendida de 3.500, rapaz, o bico tá seco pra cartão, viu rapaz, ninguém vê o cartão mais aprovando mais, não, é só redução, aí derreta, né, pessoal aliás, cancelando os cartão o Itaú ainda tá reduzindo, né mas o os digital estão cancelando o limite, o BTG epa, saldoar foi deslogou voto já deslogou aqui deixa eu ver se já aprovou o cartão deslogou, votou de novo aqui ao vivo se inscreva no botão preto senta o dedo no LAC Brasil o seu P.I. está em análise você receberá uma vida se que tivemos novidade é, pessoal dessa vez parece que não vai derreter não, será, hein eu vou fazer o seguinte eu vou fechar o aplicativo e volto já vou dar uma pausa aqui e volto pra mostrar o sapato aliás, a sandália será, se foi ou não foi foi aqui, cartão vamos ver, né vixe vamos ver tá rodando tá ro... olha olha que bom eu vou cancelar essa conta, viu tem jeito não infelizmente não temos é... como te oferecer um cartão de crédito nesse momento você poderá fazer uma nova tentativa a partir do dia 24 do 6 tá vendo, pessoal que é 30 dias mesmo vou pedir agora em dezembro no final do ano não vou cancelar não não vou cancelar não deixar ela aqui abertinho um dia um dia da Ua da Graça né, pessoal vamos lá vamos mostrar o sapato olha aqui, ó ô, sandália bonita viu, pessoal é... essa sandália aí tá um sucesso olha aí ô, sandália arrumada boa é, pessoal vou dar aqui ô, sandália arrumada essa é da boa ah, se eu tivesse dinheiro é, pessoal essa sandália aí e tá na moda, né esse é o principal tá na moda valeu, Brasil senta o dedo no like e se inscreva é canal do povo o pipoco dos cartões